Filho, o que você quer fazer no dia do seu aniversário? Comer. Qual o tema da festa? Comida. Que tipo de comida? Comida. Se você não comer, não vai para a rua. Se eu não for para a rua, eu fico no meu celular. Ai, o quê, menina? Mamãe, eu quebrei o ventilador. Isso daí quem vai arrumar é seu avô. E compra um desse para mim? Não, Júlia, eu não vou comprar brinquedo hoje. Aguarda aí para não estragar. Meu Deus, ela quebrou o brinquedo. Agora vou ter que comprar. Desafiar a gente. Toma. Mamãe, eu posso beber coca. Acho melhor você brincar com essa bola.